Bota a tua tia, dá o melzinho. Oi, Hamilton. Oi? O que tá sentindo esse calor? Que calor do nada? Mano, tá muito frio. Não tá sentindo? Que calor. Cara, tá muito frio, olha só. Não tem acaso. Na boa? O quê? Eu tô pegando fogo. Quer dizer que eu já me envolvendo pra apagar? Caraca, Hamilton. O quê? Acho que eu tô precisando de namorado. Fecha isso aí, tá doido? Eu tô pegando fogo, sério? Na boa? Sério mesmo? Aham. Olha, Everton. O quê? Não, né? O quê? Queres água? Quero água. Meu café tá uma delícia. Será que foi o café? Eu acho que é o café que tá muito quente. Não, mas eu não tô no café quente, só gelado. Ei, Patrick, pã! Mas o que é navio? Não, viu? Tá calor? Que calor, cara? Cara, eu tô pegando fogo, sério. Sério, tá estranho. Puxa mal o bombeiro. Puxa mal o bombeiro. Sei lá. Olha que é tremendo. Tá me dando agonia? Não, cara. Não tá legal. Não tá legal, Everton. Sério. Tem alguma coisinha que me deu, né? Tem coisinha? Tem coisinha natural, tá doida? A gente tá abelhando. Tem um dia pra prontar comigo. Sério, na boa. É porque tá muito quente, cara. Foi o mel, né? O mel... É bom, não é o mel? É bom, não é o mel? É bom, né? É bom, né? Troca tua mãe, vaza o número dela. Rapaziada, eu vou estar vazando o número lá no app vizinho, então corre lá. Que porra é essa, cara? Que mandou mensagem? Minha Nossa Senhora Aparecida. Que que é isso? Ô, Pio! Meu celular tá cheio de mensagem. Manda coisa esquisita. Tá vindo uma porrada de mensagem aqui no meu celular. Me amei isso. Um monte de mensagem. Mais de 200 mensagens. Um monte de mensagem. Um monte de mensagem que eu não conheço. Tá de mimimi nas redes, né? Aqui, mimimi. Quem que você mandou? Boca aberta. Não, quase não chegando mensagem. Quem sabe? Agora todo mundo sabe, né? Filho? Ainda vê, ó. Olha a delegação, ó. Tá, porra. Deixa eu ver. Foi um boy, hein? Ah, mas o outro lá, porra? Que conhece aqui? Não sei. O outro é teu, não é meu? Tu deve ter ganhado no bingo, de certeza. Caralho, mãe, tá famosa. Me dá um autógrafo. Caralho! Tá famosa, mãe. Cara, eu tô mentindo. Fala autógrafo aqui na minha bundinha. Olha a sua filha! Sei que coisa é tua, né? Sei que coisa é tua. Sei que coisa é tua! É! Ali, eu tô sentindo nada. Aí é o Ricardo Rio de Janeiro! Tá famosa, mãe. O tia, o filho da senhora. O quê? Ai! Tá muito estranho isso aqui! Troll a tua tia com a música Nós dois pilados E aí? Vamos ou não vamos? Pra onde? Pra casa Vamos ou não vamos? Vamos? É que tá demorando pra arrancar o carro, né? Tô com preguiça Eu me ensino não sei o que Ai, é me contar? Tá desagradável Para, curi Para com a filha esteira Seu tolo Comprar onde? Pra casa Sai o Everton Sai Troll a teu pai, dá o melzinho É doce, pô É bom pra caramba Melzinho, pô Ele é saudável, bom pra caramba Não é docinho? É bom, é? Mel? É mel? Lá, a mãe só joga a mãe, né? Pô, deixa aí, caramba Troll a teus pais, finge que vai dar uma festa Não, pode encostar, homem Vai ser aqui em casa mesmo Tá tranquilão, pô Tá tranquilão Só encosta aí Ah, minha mãe chegou aqui Festa? Vai ser aqui mesmo Tá tranquilo, pô Pode trazer o quanto Para os juízes conseguir, cara? Vai ser aqui Vai ser aqui Vai ser aí, pô Vai ser eu Sabe o que isso, cara? Toda vez com essa barulheira Ah, trinta pessoas Ah, trinta pessoas Que festa, que festa Fazer festa aqui em casa, pô Festa do quê? Hã? Festa do quê? Socialzinho Socialzinho Com o gastador de salada Esse covid aí Ah, não dá nada, pô Tá todo mundo vacinado Não, suave Não Pô, tô falando contigo Gelada Pode trazer gelada Mas gelada vai pegar tua bico Pode parar Pode julgar a cervejinha Ê 20 mulheres? Pô, pode trazer à vontade, mano Pode trazer o máximo Se tu conseguir mulher 20 Ô, traz muita cindereira Que meu pai gosta, cara Mulher também Mulher também O meu pai se interessa Pelos mulheres Ah, o coro aguenta Dá o melzinho Do Dom Arrum pra ele Como é que é? See you next time Gostou? Então clique em gostei E não se esqueça De se inscrever E ativar o sininho Pra receber notificações Sobre as mais variadas Aleatoriedades Que eu venha apostar Nesse canal futuramente E compartilhar também é bom